A mais simples reação que a gente pode esperar daquele projeto é a surpresa que as pessoas, quando estão andando naquele local, fiquem surpresas sobre aquela situação totalmente, quase que absurda, né? Umas árvores aí no meio daquela confusão, gerando mais confusão, porque, quisesse, umas coisas aí entre cabos de aço, ferro, aquelas árvores, parece que realmente vão estar em uma situação muito estressada, né? Ou seja, não é uma situação confortável para eles. Esse contato surreal, estar nesse espaço que já atualmente é surreal, né? Já andar naquela região mesmo que está o mercado aí, que poderia se considerar um ponto turístico, continua sendo muito surreal andar lá, né? Você tem toda essa mistura de situações que estão acontecendo e, bom, de pronto, chega a essas árvores, de pronto, você tem aquela situação com o San Vito que está sendo demolido. Bom, acho que tudo o que vai acontecer em volta das árvores vai começar a gerar uma série de reflexões muito amplas. Eu poderia te falar que está, em algum momento, fico pensando nesse momento que agora está em todo esse tempo de eleições aqui no Brasil e que os políticos previamente começaram a fazer essas obras, grandes obras, tentando conseguir mais electores, né? Que as pessoas votem por eles, fazendo coisas como colocando mais faixas na marginal, projetos que estão resolvendo coisas imediatas, mas não pensando no futuro. Simplesmente eles estão pensando em ter uma coisa que aparece na mídia, que todo mundo consiga enxergar o que eles estão fazendo, mas que as repercussões no futuro não estão sendo pensadas nem avaliadas. E depois, quando passam uns anos, aquelas soluções imediatas vão terminar sendo problemas no futuro, né? E aí, de pronto, talvez o trabalho de errante pode ser isso, mas um projeto absurdo de um político louco que chegou lá e decidiu que como já não dá para ter um parque no parque de um pedro, agora vamos a pendurar umas árvores no meio do rio, gerando uma situação mais complexa, que realmente não vai resolver nada, ao contrário, vai complicar mais, porque você está levando aquela situação das árvores a um ponto radical, um ponto de estresse máximo, que no final poderia ter um pouco uma relação direta com o que passa na marginal. você já tem aquele monstro e você continua alimentando, vamos fazer mais faixas, vamos fazer mais, mas você não está resolvendo o problema, só quer ter mais electores que votem por você. A gente também sabe que a árvore, em geral, é um símbolo da vida, né? E a gente está levando aquela vida ao extremo, estamos colocando em uma situação complexa, né? E aí também podemos um pouco conversar sobre o que está acontecendo nas cidades de São Paulo, e não só em São Paulo, no resto do Brasil, no México, no mundo todo, né? No final, talvez, nesse sentido, normalmente, eu gosto de ser muito ambicioso na relação de que pode gerar o trabalho. E como eu estou falando, não é que eu não esteja procurando achar soluções a um problema, é mais colocar e refletir sobre o que está acontecendo, e bom, se em alguma cabeça o trabalho consiga gerar uma reflexão e que essa reflexão depois detone em uma outra coisa, se é positiva, se é negativa, o trabalho já vai estar funcionando, né? E aí